Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Live action de One Piece tá incrível, por enquanto. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E eu vi o live action de One Piece e realmente concordo que tá incrível, pelo menos até então, pelo menos até onde eu vi, pelo menos foi tudo que eu assisti, é claro. É, o negócio tava muito bom, tá ligado? E assim, eu particularmente não conheço muito da obra de One Piece, na verdade eu só vi até o episódio 135, eu não lembro nem qual episódio que eu pareci, que foi depois do episódio 100, tá ligado? Então eu não sou um dos que pode dizer que, ah, eu sou um fã que sabe de tudo, eu não sei de tudo de One Piece, mas alguns elementos ali do início da série me lembrou de algumas coisas que eu já tinha visto no início do anime, porque é tudo igual praticamente, né? Não tudo igual, mas lembra pra caramba. Alguns acontecimentos foram diferentes, mas mesmo assim não tirou a graça da série. Até pra quem não conhece, eu acho que quem começasse a assistir ia achar da hora. Particularmente eu curti, mas eu quero ouvir a opinião do nosso querido vício nerd naquele meu esquema de sempre, vocês verem as reações e bora ver o que eu posso falar também junto, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a ver nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Pois é. O tão aguardado live action do pirata que estica a fimose chegou. O que deixou muitos fãs com medo, pois adaptar uma obra como One Piece não é a coisa mais fácil do mundo, que é uma parada com um mundo completamente fantasioso e caricato. Exatamente. E nada no histórico de adaptações da Netflix, como Death Note, que era a coisa mais fácil do mundo de adaptar para um live action e eles conseguiram arruinar. É, era no mínimo preocupante. Mas nesse vídeo eu vou dar a minha opinião completa do que eu achei desta série. Mas antes, deixa o like para fortalecer e... Bora! Bom, como eu disse, muita gente estava receosa com esse live action, pois... Netflix, né? Mas depois da brilhante estratégia de marketing que a empresa fez... Não, sério. Nisso eu tenho que bater palma, pois... Foi genial! Foi um marketing de milhões que eu nunca na história da minha vida eu tinha visto. E graças a isso, todo medo que os fãs da obra estavam sentindo, foi convertido em hype. Se bem que seria ainda mais inteligente por parte da Netflix se fosse lançado um episódio por semana, né? Pois assim o hype duraria ainda mais. Exato. Mas de qualquer forma, o público abraçou a adaptação. E é isso. Eles estão cometendo o mesmo erro, eu acho que da Amazon também, que quando lança tipo The Boys da Vida, eles colocam todos os episódios, se eu não estou enganado, ao invés de botar um episódio por semana. Pelo menos eu lembro que era assim, então... É, o hype ia ficar muito grande, mas... Né, pra quem gosta de assistir séries como eu, então foi bom porque consegui meio que maratonar. Ah, eu consegui ver em dois dias, vamos botar assim. Curti, mas foi realmente uma coisa que eles poderiam ter melhorado. Isso que importa. Mas não significa que tudo são flores, tá? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas falando das coisas boas primeiro, a série está de veras fiel. Ambientação, figurino, personagens e atuação deles, boa parte de tudo isso foi muito bem representado. Só a dos outros que foram fraquinhos. E eles conseguiram fazer isso sem que ficasse muito caricato e ridículo. Pelo menos boa parte, como eu disse. Que já é um milagre. Mas também teve alguns personagens aqui e ali, onde o cosplay ficou evidente. Mas tipo, são... Coisinhas mínimas comparada ao esforço e o carinho que todos os envolvidos no projeto tiveram. E eu reconheço isso. E sabe o que eu também reconheço? A trilha sonora, as coreografias e as cenas de ação, todas estão do caralho. E depois, mais pra frente, ele fazendo picadinho geral, a luta dele com o Hulk... Bravo, bravo. O Hulk aí, moleque, foi brava demais, bicho, na moral. Inclusive, uma parada que me surpreendeu, e a série faz questão de te mostrar, é que ao contrário do anime, né? Aqui eles não maneiraram no gore. Já que logo no começo do primeiro episódio, vemos o Zoro fatiando o Mr. Seven de maneira linda. Na minha opinião, o ator do Zoro mandou muito bem. Cara, eu acho que o ator do Zoro, ele foi bem na parte das lutas, sim. Mas eu acho que ele foi meio fraquinho, assim, de todos ali. Entendeu? Não estou dizendo que a atuação dele foi péssima. Não foi péssima. Mas de todos os personagens ali, que ele... Todos os personagens interpretados, me lembro de dizer, eu acho que ele foi o mais fraco. Não quer dizer que ele seja o pior, que não soube atuar e tal. E eu particularmente gostei de toda a atuação. Só que no caso dele... Assim, é como eu falei pra vocês, gente. Eu, como eu não conheço muito a obra de One Piece, eu não sei. Eu não posso falar pra vocês, ah, caraca. A personalidade do tal personagem é assim. Eu sei que o Luffy, ele é o mais brincalhão e engraçado ali, por assim dizer, de todos, assim. De fazer muita palhaçada, muita caras e bocas e tal. O Zop também é outro ali, que também é palhaço pra caraca. O Zoro, assim, pelo que eu me lembro dele, ele não é essa seriedade toda que pelo menos eu vi na série. Na série o cara aparece em todo momento seriaço, tá ligado? E o Zoro no anime eu lembro que já teve momentos engraçados com ele, mas eu não lembro disso na série. Então, por isso que eu tô falando que no caso do ator do Zoro, ele foi o mais fraco, mas não quer dizer que ele foi ruim. Então, assim, eu gostei da atuação do cara também, mas poderia ter sido melhor. Não sei. Quem sabe, numa possível segunda temporada, isso não melhore. Principalmente nos momentos sérios e nas cenas de batalha. Finalmente se livrou do trauma de fazer o Ceia, né? É, ele que fez o Ceia, né? Péssimas lembranças. Mas que eu não me lembro daquele famoso meme, né? 10 barra 10? Nem. Pois é. Como esse mundo é pequeno, né? A menina simplesmente nasceu pra esse papel. Foi a mão de Deus que escolheu ela. Aqui ela tá muito bem representada. Tá mesmo. Daquele jeito malandro que ela engana os caras, né? Principalmente naquela cena em que ela pede ajuda pro Luffy. É claro que o drama nunca será igual, né? No mesmo nível do anime. Pois são coisas completamente diferentes. Mas pra quem nunca viu o anime, vai se arrepiar naquela cena. Eu praticamente curti essa cena. Ela ainda se tá muito boa. Pelo menos eu não lembro. Essa parte eu achei muito exagero, cara. E falando dele, né? O nosso querido Prota. O brabo. O ator do Luffy, o cara conseguiu hermanar toda a energia e carisma do personagem. Como, por exemplo, naquela cena em que ele tá lá na mesa de jantar da mansão da Kaia. Que, inclusive, é uma das cenas inéditas que não tem no mangá e que ficaram muito boas. E aí ele sobe na mesa e fala Ah, eu sou Luffy, sou pirata mesmo e vou atrás do One Piece. Cara, essa cena é maravilhosa. E ela é muito Luffy. E falando dos efeitos da Akuma no meio do Luffy, né? Cara, é aquele negócio, né? Não tá perfeito, mas também não tá ruim. É por isso que a maioria das cenas são no escuro, né? Pra disfarçar as imperfeições. Mas, sinceramente, não é uma parada que me incomodou. E o nosso Sanji, hein? Na minha opinião, ganhou o prêmio de melhor flashback e apresentação, mano. Principalmente porque eles adaptaram a versão do mangá, que é um pouquinho mais pesada que a do anime. E o Zop, hein? O que falar do nosso querido Zop? Sério, eu não tenho nada pra falar do Zop mesmo, não. O cara tá muito apagado na série. E é sério. Principalmente se você for comparar com o resto do bando. Tipo, não tem nada mal. Não tô criticando o ator. Ele combinou no personagem. Mas na história, parece que ele não teve muito destaque, sei lá. É, como eu falei, como eu não conheço ainda o personagem, eu sei quem ele é. Eu sei que ele é um dos zoeiros ali e tal. Mas assim, na parte que ele apareceu, eu curti. Tá ligado? Eu achei que, embora eu não saiba exatamente toda a essência do personagem. Mas eu acredito que ele deva ter conseguido exercer ali o papel dele de Zop, tá ligado? Eu vi pouca cena do Zop. Então, eu não tenho como falar. Caraca, pô, foi igual, foi igual, não sei o quê. Aquela parte que ele sai contando pra todo mundo que tem pirata chegando. Eu acho que eu cheguei a ver, se eu não me engano. Mas que eu vi sim. Mas eu não vi toda a saga dele, tá ligado? Eu não vi até o final One Piece. Então, pode ser que ele já tenha mudado uma coisa, sei lá. Ou seja a mesma coisa, eu não sei. Tá ligado? É difícil de falar. Mas, das partes que ele apareceu, eu achei maneiro. Eu também. Eu acho que o único feito incrível que eu me lembro dele na série, é ele derrotando o Capanga do Arlong. Porque, de resto, passa muito batido. Nem no próprio arco onde ele é apresentado, eu senti isso, cara. E, mano, eu tenho sérias críticas contra esse arco. Porque ele foi muito mal adaptado. Mas, antes de falarmos desse arco, vamos falar das mudanças que a série teve em geral. E, bom... É claro que não dá pra copiar tudo do anime, né? Tá pensando o quê? Oito episódios, né? Então, eles resumiram algumas coisinhas. Compilaram outras consideradas desnecessárias. Mudaram e juntaram uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E uma coisa que eu não sei se você vai ficar bolado comigo, mas é minha opinião, tá? Fala. É que o início dessa série é mil vezes melhor que o do anime. Só o início, tá? Pois, o jeito que o Luffy conheceu o Zoro e a Nami foi muito bem mais construído. O Zoro e a Nami já estavam ali no bar, já rolou uma conexão. Não tem todo aquele começo arrastado que tem no anime. E que... É muito espantaleigo. Pois, qualquer um que se depara com o anime pela primeira vez, acha que é uma série boba infantil de pirata, né? No mangá não. É, quem vê, realmente. As primeiras páginas já começam com o Luffy pequeno, junto com o Shanks. Ele pegando uma faca e enfiando no rosto, fazendo um corte na cara. Pronto. Você já viu que não é uma série infantil. E que o protagonista é malu. No anime não. No episódio 1500 e... Sei lá o quê. Fica bom. Caraca, mano. Que isso, mano? A forma de como eles inseriram os flashbacks, mostrando cada coisa no momento certo, de maneira calma, ficou muito bom. Muito melhor do que fazer episódios inteiros dedicados a flashbacks, igual o anime faz, por sinal, né? A apresentação do Bug... Meu Deus do céu. Foda pra caralho. Esse Bug foi bravo. Eles conseguiram manter todas as características do personagem... Realmente. E deixaram ele ainda mais aterrorizante. Real, mano. Real, real. O cara destruiu uma cidade, escravizou uma população, usando-os como plateia em seu show. É macabro e genial. Nem Coringa pensaria nisso. Baranumi, as cenas de luta ficaram incríveis, mano. Muito bem feito. Palmas, cara. Palmas. Esses dois primeiros episódios foram perfectes. Não ficaram rushados como eu pensei que ficaria. E eu não mudaria nada deles. Porém, a partir do terceiro e quarto episódio, as coisas já começaram a complicar. O próprio Zop ficou muito apagado no seu próprio arco devido ao flashback do Zoro, a aproximação da Nami com a Kaia e até as partes que o Kobe aparece no live action. Agora me diga... Pra quê? E a impressão que fica é que o Zop só tava ali fazendo companhia com um bando que não fez nada de muito relevante. E que ele era mais inútil que uma Sakura da vida. No original, mesmo o personagem sendo um dos mais fracos comparado ao resto do bando, ele tenta salvar a Kaia, ele faz de tudo pra salvar a vila. Ele arrisca a própria vida e tal. Aqui não. Aqui ele é um bosta. E o Kuro como vilão aí? Com essa maquiagem tá parecendo aquele cara do Lens e tal. Mano, o fato deles terem tirado o Jungle, o Michael Jackson do One Piece, pra colocar aqueles capangas e mordogos fantasiados. Ó, esses capangas eu não sei qual é. Mas eu até compreendo o fato de toda a batalha ter rolado dentro da mansão, ao invés de um lugar aberto, como foi no original. E talvez um dos únicos pontos positivos desse arco, foi eles terem canonizado o romance da Kaia com o Zop, logo no início, na sua despedida. Ainda bem que eles não botaram o Zop pra ter romance com o Luffy, né? Pronto, falei, dane-se. Ih, rapaz. Eu achei que nessa parte o Luffy ia dar uma de Goku e falar, uh, o que que eles tão fazendo? O que que é um beijo? Ah, nunca nem vi. Cara, ainda bem que não fizeram isso. Já o arco do Sanji, que vai do episódio 5 ao 6, foi um pouco melhor. Eu gostei da forma que eles cortaram o Don Krieg e misturaram o Arlong Park com o Baratie, e do Garp, que nessa série tem muito mais presença, mandar o Mihawk capturar o Luffy. É completamente diferente do original, mas combinou e ficou muito bom. Eu senti que a paixão do Sanji pela Nami foi um pouco mais dosada. O que é até bom, né? Porque se fosse igual no anime, né? Onde ele ficar de joelhos oferecendo coisa pra ela. Ai, Nami, paixão da minha vida. Toda hora ia ficar muito caricato e forçado, né? O acordo dele manda muito bem nas cenas de luta e coreografia. Esse cara luta pra cacete. E como eu tinha dito antes, foi disparado o melhor flashback da série. A batalha que o Zoro tem contra o Mihawk ficou muito irada. Bastante fiel e muito bem fluida. Se bem que na parte dramática... Não falar essas coisas, né? E quanto a despedida do Sanji, eu achei bem bonitinha e tal. Mesmo não sendo tão emocionante como no anime, né? Porque já pensou o ator se curvando, igual no desenho, gritando... Obrigado! Obrigado! Eu não sei se ia ficar legal, não. Agora partindo pro último arco do Arlon... Algumas coisas é melhor no anime do que em LiveX e vice-versa, tá ligado? Acho que desse jeito na série ficou bem melhor do que no anime. Essa parte eu lembro dele saindo do baraxi. Ele se despedindo lá daquele chefe. Eu acho que eu cheguei a ver essa parte do Sanji lá. Eu acho que no anime não mostra, né? O cara tirando a própria perna. Mas enfim, eu cheguei a ver essa parte e achei muito dramático pra cacete, tá ligado? E eu fiquei esperando ver isso na série também. E na parte que o Sanji e eles passam, acho que mais de não sei quantos dias lá, cara. Meses, na verdade. O cara consegue sobreviver só com aquilo dali. Quando ele vai lá pra tentar comer a comida lá do outro maluco ali, do chefe dele, no caso. Que era o pirata que tinha saqueado o barco. Na verdade, ele só tava só com a sacola de dinheiro lá, de joias e ouro e tal. E eu fiquei tipo, caraca, mano. Nem lembrava disso. Nem lembrava que tinha sido desse jeito. E ele só tinha sobrevivido até aquele momento comendo a perna dele, tá ligado? A parte de baixo da perna dele. Falei, mano, é sinistro, tá? É pesado pra caraca essa cena, mano. Tem uma carga emocional do cacete. O Park, do episódio 7 ao 8, não é quase o mesmo do anime, né? Só com algumas pequenas mudanças que, sinceramente... Eu não sei se eu gostei muito. Então, por exemplo, o povo da Vila Kokoyashi odia a Nami. E realmente acreditarem que ela o extraiu. Sendo que no anime eles só fingem acreditar nisso. Isso dava um peso muito maior naquela cena em que a Nami pede ajuda. A outra coisa é que na série a Nami se oferece pra ser a escrava do Arlong. E ficar desenhando os mapas pra ele. Enquanto que no original ela é meio que obrigada. Eu não sei se curte muito essa mudança, mas... Me fala aí o que você achou. Isso eu já não lembro no anime, então. Aí tem outra coisinha também. Exato. Exatamente. Assim, eu particularmente não lembrava dessa cena. Eu acho que eu não vi essa cena no anime. Se eu vi, eu devo ter apagado a memória porque eu não lembro. Mas depois eu fui pesquisar porque eu vi algumas pessoas falando... Pô, mano, botaram a cor da irmã da Nami diferente e tal. Eu falei, ué... Não é negra, não. Aí eu quando fui pesquisar... É essa imagem que tá aparecendo agora. Netflix tem que botar um dedo daquilo que elas gostam de mudar. Por que mudar a característica da porcaria dos personagens? Ainda bem que eles não botam... Mano, já pensou se eles botam todos os personagens... Asiáticos, tá ligado? Que não tem nada a ver. Tipo, tudo bem. Ah, foi feito lá no Japão. Ok. Mas, cara... Os personagens não tem nada de traço japonês. O máximo ali o Zoro, na verdade. Que aí sim, nesse caso dele ali parece que tem sim um traço japonês. Mas imagina eu botar todos. Tá ligado? Como os asiáticos ali, japonês e tal. Pior ainda. Fazer tipo um Resident Evil da vida. O Wesker é negão. Tá ligado? O cara não me conformo com isso até hoje. Aí vai de novo. Pega a porra de um personagem que é branco. E bota uma pessoa negra pra interpretar o personagem. Ah, não. Mas é adaptação. Porra, mano. Pra quê? Pra fazer isso, cara. O negócio tava ó... Fluindo. Assim, particularmente como eu falei pra vocês. Como eu não conheço. Eu vi e deixei passar. Falei, mano. Dane-se, tá ligado? Mas depois que eu terminei de ver a série. Eu curti e tal. Aí eu fui ver os comentários sobre a série. E aí eu me deparei com essa parte. Quando eu fui pesquisar realmente. Aí tem essa diferença aí. Eu não sei pra quê Netflix fazer isso. Mas enfim, né. É a tal da inclusão desnecessária. Nesse caso aí. Coisa horrorosa. Não me entendam mal. A atriz é bonita sim, tá? Falei coisa horrorosa no sentido de fazer essa troca de etnia do personagem. Eu particularmente odeio isso. Não interessa. Não interessa. Eu odeio. Eu não gosto disso. Ponto. Eu não gosto. Mas a pessoa que interpretou a menina lá. Eu gostei da interpretação dela, de certa forma. Embora, né. Só uma interpretação pra compor ali a história. Ok. Mas ela é bonita. Tá ligado? Eu particularmente achei ela muito bonita. É. Netflix sendo Netflix. Mas eu curti uma caralhada de outras coisas também. Enfim. O sangue e o Zoro lutando juntos. Bravo. Luffy defendendo a Nami. E apesar de eu não ter sido muito fã desse visual do Arlong. Ele, na minha opinião, tem muitos mais pontos positivos. Pois ele ganha muito mais presença nessa série. Indo atrás do Bug. E depois vai atrás do Luffy. Do Baratie. E faz todo sentido, cara. Afinal, ele quer dominar o East Blue, né? E depois o Buda, é claro. E eu também gostei que essa série dá muito ênfase na motivação do Arlong. Que é o preconceito que o seu povo sofreu. E ele menciona isso toda hora. E por isso ele tá vingativo, ancoroso e odeia os humanos. Foi uma parada legal que o anime não explorou muito, né? Agora, minha única destreza. É que eu senti que o Luffy ganhou do Arlong com, tipo assim, muita facilidade. O Arlong praticamente não atingiu o Luffy com nenhum golpe. Ao contrário do anime, né? Onde ele teve muito mais dificuldade. Mas a finalização... Que maneiro. Bravo. Bravo, bravo. Achei maneiro, mano. Isso aí. Eu até não vi essa luta no anime. Ficou irata, moleque. Eu achei demais, mano. Muito fiel e bem feio. Demais. E bem, logo no finalzinho, vemos a Álvida se juntando ao Bug. E... Muito provavelmente... Eu espero estar errado. Ela vai continuar... Gorda. Sendo que no original ela emagrece devido a Akuma nobi. Hum... Por quê? Ora... Netflix. Novos tempos. Que começou... Se até o Luffy chamando ela de gorda foi censurado no primeiro episódio... Quem dirá isso? No geral, é isso. É uma série que tem muitos mais pontos positivos do que negativos. E isso por si só já é um milagre. É um milagre. Eu só espero que a Netflix não invente de arruinar essa série nas próximas temporadas. Por favor, né? Ela já fez com várias outras séries que começaram boas e foram cagadas com o tempo. É. Ainda existe esse risco. Mas é isso. É uma ótima adaptação pra quebrar a bolha. E essa foi a minha opinião, tá? Obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Tchau. Valeu. Valeu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. Esse daí foi o Vício Nerd trazendo pra nós um pouco sobre One Piece e a live action que saiu na Netflix. E Netflix sempre tem que ter o dedinho de... Eu não vou falar a palavra aqui que geralmente falo, né? Mas, enfim. Você já entendeu o que eu queria dizer. Sempre tem que ter uma mudança de alguma coisa pra, né? Sei lá. Agradar. Sabe-se lá o que é. Enfim. De qualquer forma, como eu falei e repito, eu gosto quando tem adaptação que seja fiel àquela obra que ela está sendo adaptada. Então, eu sou um cara meio chato ainda mais quando eu conheço a obra. Mas só que não é o caso de One Piece. Então, como eu falei pra vocês, quando eu vi pela primeira vez, passou o batido muita coisa pra mim, tá ligado? É claro que eu percebi algumas coisas que, né? Ficou meio vergonha ali e tal, sim. Mas, mano. É como o Vicente falou e repito também. É uma coisa que ficou mais no positivo do que no negativo. Então, a gente deixa passar. Mas, realmente, eu espero que na segunda temporada em diante, né? Eles continuem com essa qualidade. A publicidade que eles estavam fazendo, eles continuem fazendo. Que foi muito da hora mesmo. Mas que, de fato, não seja só na publicidade que eles vão investir. Mas também em cada episódio que eles vão lançar na próxima futura temporada. Que sabe se lá Deus quando vai ser lançada. Tô pra assistir o anime já tem um tempo. Mas, cara, eu não tenho paciência pra ficar vendo mais de mil episódios. Se bem que, né? De repente, colocando aqui pra poder assistir aos pouquinhos. Talvez eu chegue lá. Mas eu confesso que eu não estou com paciência. Porque eu sei que não são todos os episódios que estão dublados. Ou estão. Eu sei que vai chegar no momento que eu tô vendo dublado. E daqui a pouco vai aparecer legendado. Eu, sinceramente, não tenho saco pra ficar vendo um anime ou filme ou série legendado. Tá ligado? Então, é isso. Pronto. Falei. Sou preguiçoso mesmo. Bom, gente, o link desse vídeo do Viço Nerd estará na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Vou ficando por aqui. Não se preocupe que o próximo vídeo dele, só daqui a três semanas, como eu falei pra vocês. Mas eu estarei trazendo pra ver com vocês, tá bom? E, é claro, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. Talvez vocês deixaram passar. Dá essa moral pro negão. Vou ficando aqui. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.